Aconteceu o São Paulo Fashion Week e como é de costume, eles chamam famosos para estar ali desfilando na passarela. O que me deixa encucado é porque assim, já existe modelo, né? Que é um profissional que é treinado, tem o conhecimento pra estar ali entregando um catwalk, né? Desfilar na passarela. Não é simplesmente, ah, eu vou ali com aquele andado de, ah, eu vou ali pegar uma água. Não, é outro andado, entendeu? Tem técnica, tem treino, tem prática. Coisa que os famosos não têm. O famoso acha que assim, ah, eu tenho fama, ah, eu apareci em novela, ah, eu tenho seguidores, vou lá lacrar. Só colocar um carão e confiança. Tô acostumado a ver gente, etc. Não, não é algo, não é bem assim. E aí, da minha parte, eu gosto e desgosto, né? Sei lá, eu acho assim, desrespeito aos modelos. Mas também, se não fosse isso, eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Não, é mesmo? E eu gosto, sabe, de ver assim, as pérolas que isso rende. Teve uma famosa e especial que deu muito o que falar. É uma ex-BBB, ela é rica, ela é padrão, ela foi colocada como atriz, agora foi colocada como modelo. Mas muitas pessoas se questionam sobre talento não, capacidade dela para executar as funções. Ela me parece muito, ela me lembra assim, uma menina lá nos Estados Unidos que diz que é modelo também. Ela não tem muito sal não, eu não lembro o nome dela. Se você lembrar, comenta aí por favor, faz essa caridade por mim. Agora, uma coisa que eu sei é que eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de Tutupão, que sou o arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter, no TikTok e no cu também. Pois é, me segue lá no cu. Eu abri, tá? Não tem cerimônia, abri o cu mesmo e estou esperando você entrar nele. Eu preciso falar um negócio aqui, que é o lado bom e o lado ruim, tá? Que eu já fiz um vídeo parecido com esse do outro Fashion Week que teve. Isaac Silva amou, me seguiu, fiquei muito honrado no Instagram. Tipo, nossa, meu trabalho sendo reconhecido por uma pessoa que estava lá, trabalhando no meio de tudo. E outra pessoa que eu não vou revelar o nome, porque eu não lembro. Essa pessoa tem uma loja aqui de uma das marcas que desfilou lá no São Paulo Fashion Week. Vou deixar aqui o vídeo pra você assistir. E aí eu comentei, assim, sobre os famosos que desfilaram. Falei que gostava da marca. Quando eu entrei nessa respectiva loja, despretensiosamente, estou lá olhando e tal. Aí a moça me atendeu. E aí essa pessoa, eu estava junto com meu namorado. Ele ficou assim, nossa, mas ele estava olhando, assim, fixamente pra você. Será que estava afim? Aí eu disse, ah, é fulano. Ah, é porque eu falei da marca. Ele pode ter não gostado. E aí meu namorado falou assim, nossa. Então fez todo sentido. Eu ouvi o barulho da ficha caindo na cabeça dele. Isso quer dizer que essa pessoa não gostou do que eu falei. E lembrou da minha cara e se deu ao trabalho de ficar, tipo... Mas isso não vai me impedir de falar o que eu penso, tá? Eu sou sim a polícia do Catwalk aqui no YouTube. E já vamos começar com o João Guilherme. A pergunta que me vem à cabeça é, cadê? Cadê? Cadê o sal desse menino? Eu acho que se o pai dele não fosse quem é, ele só seria mais lindo. E ele está usando uma calça bem larga, uma blusa de redinho. Ah, não. Todo duro. Oh, isso que me revolta. O povo tem dinheiro. Nem pra se preparar, você... Ai, sei lá, vou fazer... Vou fazer não, né? Vou contratar uma pessoa pra vir na minha casa. Me ensinar, assim, o básico. Só pra eu não passar vexame, assim, uma vergonha básica, né? Porque o povo, eu acho que é a mentalidade, assim, desfilar. Tem o carão. Tem que andar ali, parar, voltar. E é isso. Foi o que o João Guilherme fez. E, gente, ele não entregou nem o carão. Essa maquiagem não valorizou. Agora, o que eu achei estranho é que tá todo duro, assim, ó. Igual um robô. E não adianta falar que a calça atrapalha, não. E eu gosto também que, assim, você saca que a pessoa não sabe muito quando ela quica, assim, demais. E é o que ele tá fazendo. Outra pessoa que também desfilou pra Another Place foi a Tainá Miller. Tainá, eu sou seu fã, tá? E eu assisti Bom Dia, Verônica. Tô pra terminar a segunda temporada. Tudo que eu falar aqui, seja bom ou ruim, lembre-se, você é uma excelente atriz. Lá vem ela de, sobretudo, uma bolsa de coração. O carão tá ali, mas... Não. Ô, Tainá. Toda dura. Aí ela joga a bolsa aqui, ó, e para. E voltou. E de costas é pior ainda de quando tava vindo. Toda dura. Ô, gente, é sacanagem também, né? Joga uma pessoa que não tem muita experiência pra desfilar com bolsa. Bolsa é a maior armadilha pra quem não tem o costume. Por quê? Você fica com um braço aqui, ó. E o outro imóvel com a bolsa. Vamos ver de novo ela vindo? Porque tadinha. Ela até tentou balançar a bolsa. Mas aí a pessoa fica assim, ó, dura. Sabe quando o povo vai lá na igreja pedir a hóstia? E aí é aquele, assim, andado meio tímido. Tentando recolher um nervosismo, mas tem que fingir uma seriedade. Tainá Miller. E olha que tem muito tempo que eu não vou na igreja, hein? Outra pessoa que estava brilhantando o São Paulo Fashion Week. Jojo Toddynho. Eu amo a Jojo. Amo a alegria que ela traz consigo. E eu estou doido pra ver ela no São Paulo Fashion Week desfilando. Porque assim, você já vê, ó, que ela ficou um pouco em dúvida. Ela entra, fica parada, tipo, e aí eu vou dar uma jogada assim de corpo. Nessa de vou ou não vou, o modelo já está voltando. Já era pra ela estar lá no meio, quase fazendo a volta dela. E a Jojo, tipo, será que eu vou? Aí ela, não, eu vou. Olhou pra um lado, tipo, ó, tô indo, tá? Uma roupa belíssima. Olha pro lado, ó. Carão, confiante. E aí, galera? Ô, beleza? Ô, 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 ô Gorete, jovem. Confiante, ó. Um olhar seguro de si, entendeu? Olha pra frente. Eu, gente, eu já falei que eu amei a roupa Belíssima Ela vem, ó, tranquila, serena Olhou pro lado, tipo, ó Você tá aqui? Não, aqui não tem olhar sério É, ó, reconhecendo as pessoas Olho no olho, contato visual Humildade não precisa nem falar Porque exparece no meu rosto Ela parou aqui, ó Aquele olhar, tipo, eu sou a xerecuda Quando eu falo eu sou a xerecuda Eu não tô falando de conotação sexual Não, não, tá? É aquela mulher Que é, tipo, ela Sabe? Ela é fodona É a Jojo pra mim E ela aqui, ó Dá uma quebradinha aqui Deixa eu voltar, porque eu preciso analisar Cada frame, ó Segura, explode no sorriso Mão na cintura Escorrega pra dar a volta, né? Deu uma quebrada, ó Lady E volta Serena, olhando pro lado E aí, galera? Beleza? Ai, gente, eu amei o cat-off da Jojo, viu? Entregou expressões Quebradinha Outro que participou também do desfile da Meninos Rei Foi o Igor Rickley Ele saiu direto da Record Para as passarelas Ele também teve um negócio com a esposa, né? Que eles se assumiram bissexuais E aí também teve Uma história que ressuscitaram Que o Rafael Cardoso Um homão Foi lá no Porchat E falou assim Ai, o Igor também tava no carro Enquanto eu tava levando minha esposa Pra ganhar menino E aí o povo começou a falar assim Ai, será que eles pegaram? Não sei Ah, surubeiro Não sei Vou ver o catwalk do Igor aqui Lá veio o bonecal de posto Ah, gasolina 4,89 Nossa, o Igor tem muito cara de Pessoal com a personalidade ao olho claro Ah, gasolina 4,89 Etanol 3,75 Aproveite os preços A roupa Belíssima Parabéns, viu? Meninos Rei Agora o catwalk Meu amor 4,89 E o Igor Também desfilou Para a João Pimenta Nossa, eu amei todas as roupas Da João Pimenta, viu? Usaria todas Amei os tons As modelagens E aí ele vem agora Com o casacão Lá no pé Ele já tá mais sério, né? Uma coisa meio vampiro Entrevista com o vampiro Tá me dando essa vibes Um olhar meio De novo Aqui carregando A personalidade Eu tenho o olho claro Só que nesse casaco mais largo Eu acho que ele tá desfilando melhor Ou O casaco disfarça Eu acho que opção B Outra que também desfilou Para Meninos Rei Foi a Débora Seco Ela deu o que falar, né? Com a roupa que Ela tava lá comentando a copa Eu particularmente achei tudo Ela chega confiante, ó Séria Sereia sensual Olha pro pessoal Fala aí Eu te enxergo E eles dão um close assim, ó Vai subindo E ela Que vai indescritível Eu não gosto de mostrar O meu sovaco Mas Débora Essa eu vou fazer Por você, ó Vai indescritível Galera Ai Aí ela desce Séria Vem, ó Flertando pra câmera Não Não entendi Era pra você parar E só colocar Sei lá Colocar essa mãozinha na cintura E catou aqui, ó E retorna Quase dá um tropical A coitada Ela tá parecendo A Janete McCurdy A Sam Lá no vídeo que eu fiz Eu tente não ri De famosos também Achando que É só ir ali Dar uma voltinha E tal Ela também desfilou Duas vezes pra meninos reis Tal qual o Igor Mas ele foi pra outra marca Ela usou dois looks Aqui ela já vem mais séria Uma ombreira Chiquérrima E aqui ela já tá Irmã mais velha Da Camila Queiroz Tá? Tá tentando entregar Um carão Um catwalk mais reto Tá meio mal-jambrado Mas aqui, ó O carão É isso aí, Débora Parou demais Já tava na hora De recolher, né, filha? Vambora Ravarão Tá bom Tem modelo chegando Dá licença aí Por favor Mas voltou Ó Abriu Cumprimentou, né? Ai, gente Chiquérrima Ela tá ali pra socializar A roupa Em segundo plano Teve uma também Que desfilou Que eu assisti todos os desfiles Viu? Gente, ela chegou Belíssima Ela chegou num Vogue E aí depois Nossa Ela deu a volta Nesses caixotes E aí ela já veio Tal qual a Débora Quebrando Mas é que eu acho Que ela teve mais propriedade Voltou pro Vogue Ele levantou Ele levantou Catwalk E deu uma rodada Eu tô me sentindo assim O Galvão Bueno Do São Paulo Fashion Week Tá comentando aqui Ao vivo E aí ela vai Quebra que quebra Joga o cabelo Olha e fala Nojentar Ela dá um drop Dead Levanta a perninha Gente, ela sabe Que ela venceu E volta Tal qual Camila De Lucas Voltando pra comunidade Com seus 40 mil reais E lá vem ela Camila De Luca Saiu do BBB Tá voltando Pra comunidade Quem souber o nome Dessa Kinga Por favor me fala O Cleber Toledo Eu acho que eles pensaram assim A Camila Queiroz Foi a xerecuda Do último São Paulo Fashion Week Vamos colocar Ele Que é Marido dela Tal qual Deve ser um pouco Xerecudo Também Eu achei ele um pouco Foda de ritmo Tá O povo tava mais Mais leve Assim A vibe da coleção Era um sentimento oceânico Eu penso Sentimento oceânico Mar Sal Por que que esse povo Tava com essa pressão baixa Desfilando E aí o Cleber Já tava mais acelerado Só acho que Apelaram muito Pro tanquinho dele Né Que Realmente Muito definido Até que fizeram Até um recorte Aqui na blusa Eu achei Forçação de barra Tá Ele Desfilou Com outro look Tá Pra fechar Esse desfile E aí já falaram assim Vamos apelar Tirar a roupa do Cleber Vai render Cliques Vai render Likes Jogar uma calça Assim Aberta Caindo Por cima Por cima De outra calça E ele todo molhado Aí ele veio um catwalk Assim Entregou no carão Não sei Se ele era modelo Ou não Mas eu achei Meio bonecão De posto Tipo Meio backstreet boy Sabe Se ele tivesse Numa passarela De um show Ok Mas eu acho Que tava meio Curvado demais Pra dar um catwalk Assim E aí voltou Singelo Né Sério E tal É isso Né Qualquer coisa E aí na hora De encerrar o desfile Ele encerrou Junto com o moço Lá Não souberam Cumprimentar direito O moço Devia estar desconcertado Né Falou assim Nossa O patrão Fechando o meu desfile Ai meu Deus Saiu correndo E o Kleber Lá tranquilo Qualquer coisa Outra coisa Que teve No desfile Da Sol Básico Gente Essa blusa De cartolina Eu não quero falar Do modelo Não É só Essa blusa De cartolina Mesmo E quando vira Fica pior Tem uma portinha Ai que horrível O xamã Eu ia até Comentar o catwalk dele Mas o vídeo Tá horrível Ô São Paulo Fashion Week Poxa Agiliza aí O meu trabalho Né E aí Já que eu falei Da Camila Queiroz Ela desfilou Pra Bolt Strap De novo E aí eu fui ler Assim Sobre quem que era A coleção Aí tá escrito assim E esse contraste Entre a puta E a fofa Entre os couros E os babadinhos Rendeu boas ideias Pensei muito sobre isso Entre a puta E a fofa Eu me vejo Sabe Tipo assim Meu signo É escorpião Meu ascendente Câncer Acontece que Essas bonecas Essas pin-ups Essas gostosas Todas Eram Alienígenas E eles começaram Bem doido Tipo umas cadeiras E tal E aí Só vê a silhueta É ela A xerecuda Não era fácil Desfilar Com essa unhona Essa saia Armada Estamanquinho E mesmo Se ela entregou Eu amo que Essa unha Passou muito A ideia De alienígena Mesmo Porque as proporções Dela Ficaram assim Bem braçuda E uma orelhona Nossa Eu amei Esse cabelão Armado E a cara Dela Tipo assim Você vê que Ela sabe Desfilar E por saber Desfilar Ela faz a gracinha Entendeu Não é assim Que ela faz a gracinha Primeiro e depois Aprende a desfilar Me falaram No outro vídeo Que ela é modelo Por isso Eu não sou obrigado A saber Tá Estou aqui Só pra comentar Mentira Eu devia saber sim Mas eu vou dar Essa cartada Olha Dá até gosto De ver Tipo Se falasse que Ela é uma supermodel Dos anos 90 Eu ia falar assim Nossa É mesmo Camila Campe E ela parou Ao sorriso Xerecuda E aí ela Faz uma gracinha Aí depois Dela Vem O Timothee Chalamet Com essa bundinha Seca Já jogou O nível Lá embaixo Mas assim Todos que estavam Desfilando lá Puta Que pariu Nossa Que desfile bonito Ah Eu sou o maior Fã da Boldstrap Agora E Ela também Desfilou Com outro look Pra fechar E Meu Deus Tá me lembrando aqui Já que é mousse Por causa do rosa Eu queria Ter essa sensação Assim Na cabeça Tocando Ela falando Pra ela mesma No espelho Você sabe Você sabe Que você Venceu Camila Você É A xerecuda Pua Senhor Deflor Deve ser muito bom Saber que você é nojenta E aí Escurece Eu achei uma sacanagem Mandar ela desfilar No escuro Mas ela segurou Viu E aí Tem um feixe De luz E tal qual Uma abdução Ela só A silhueta Ela vai ser Abduzida Nossa Gente Eu estou duvidando Da minha homossexualidade Camila Camila A Boca Rosa Também estava Nesse desfile Da Boca Rosa E aí Chegaram Um tanto de gente Em volta da Boca Rosa Pensa Meu Deus É o que É publi E assim Que cor demais Na Boca Rosa Pra um primeiro desfile Eu gostei Tá Pra uma estreia Ela segurou o carão Não ficou tipo Dando oi Pra todo mundo Mas é aquela coisa É muito abraçada Descompassada Quebra demais No quadril Eu acho que A Camila Queiroz Colocou Um padrão Que Só ela consegue Atingir E aí Todo mundo Que vê e fala Nossa Quero ser xerecuda Tal qual Camila Amor A Camila é profissional Nossa A saída Da Boca Rosa Belíssima Belíssima O catwalk Meus amores Também Teve na passarela Eu não sei o nome delas Mas vou chamá-las De gêmeas Xerecão Porque Elas entregaram Catwalk Sincronizado Profissional Olha o quadril Olha o quadril Nossa gente Isso sim dá gosto E segue Olha A maquiagem Tava impecável Entregaram sim Força alienígena Gente Deu gosto Os cabelinhos Duro Sim senhor Mari Mari Baianinha Ela também Desfilou Para a Missy Vamos ver Oi Fê Acordou Eu achei a Mari Truqueira Tá Por quê Vamos ver O post que ela usou No Instagram Colocou em câmera lenta Né Pro povo falar assim Nossa Olha o impacto Ai caralho A Mari Baianinha Desfila bem demais Que não sei o quê Tô vendo a velocidade Normal e tal Porque Gente É um trem Desconjuntado Isso aqui Quando o quadril Quica muito É feio Porque Não mostra a técnica De um catwalk E ela entregou No carão Mas Só Não tá mal Tá Eu vejo que você é amadora Amorinha Ai De novo O João Guilherme Aqui Onde está Onde está Meu Deus O sal desse menino Colocaram ele de bolsa Ai Sacanagem Do Neppo Baby Ai Tadinho Nossa Mais duro que tudo Uma cara de sons Né Não tanto Gente Me desculpa Me desculpa O Amor De Ju Também Foi lá E ela entregou Viu Eu acho que ela já foi Modelo Porque Ela entregou Muito quadril Quicando Sim Mas Não sei Ela entrou com um porte Uma confiança De modelo Um carão E tipo assim Ao mesmo tempo Relaxada Eu acho que é sobre isso Ela conseguiu Um bom equilíbrio Viu A Isabelle Drummond Me surpreendeu Eu achei ela alta Qual que é a altura dela? Ela tem 1,67 Mas ela pareceu Tão altona E assim Confiante Olha Olha a carinha De boa moça Ela deu uma de sonsa Mas entregou Um catwalk Ok Eu achei Nossa Chique Tipo Tava relaxada Sei o que estou fazendo Não tentou forçar Demais Lacrar Tipo Ela viu Da Camila Queiroz Fale assim Legal Mas eu vou fazer Do meu jeitinho A Alexandra Gurgel Desfilou pra Taz Studios Nossa Gente Quanto tem uns Que usa quadril Demais Fico me perguntando Assim Cadê o quadril Dela Parou aqui Uma mão na cintura Tirou o óculos E falou assim O carão Confesso que no último vídeo O Ícaro Silva Me decepcionou Porque Nossa Ele é tudo E eu falei Não Ele vai me entregar O cashwalk Mas dessa vez Eu gostei Não Sério Eu acho que Ele assistiu o vídeo E falou assim Eu vou fazer o Breno Calar a boca E calou Viu Nossa Deixa um like aí É pelo Ícaro Não é por mim É pelo Ícaro Quicou demais Ainda Mas o carão Tava ali A confiança Também Nossa Ele tava O superior Xerecudo Eu achei Xerecudo O cashwalk dele Mais um pouquinho Eu falo que ele é Modelo internacional Eu falei Que eu gostei Dos looks Do João Pimenta Eu não sei Por que eu tô falando De novo Desse aqui Não Acho que deu uma Desordenada Mas esse look Aqui Esse terno Com essa calça Largona Ai gente É o terno Do meu casamento Esse outro Aqui Tem Esse ombro A construção Dessa roupa Essa cor A calça Gente Ai João Pimenta Queria tampo Recebidos desses Chegou ela Chate epical Que susto Vai ter um tanto De recorte Aqui Ela desfilou Pra marca Elos Dos não Binares E assim O tanto Que ela Quicou Nessa passarela É a boca De peixe Que tipatia Que necessidade Que ela tem De marcar Isso aqui Meu Deus Ai corta Pra um outro Modelo Eu falo assim Ai Cortado Da Jade Picom Já não tava lá Aquelas coisas Pra tá na passarela Mas ai não Ela volta Meu Deus Essa câmera Mais cinematográfica Não salvou Isso aqui Que ela chama De catwalk Eu nem vou dar Esse nome aqui Eu não vou empregar Catwalk Nesse contexto Não E ela Carrega assim Um olhar É uma síndrome De Maria Joaquina É outra Que a personalidade Se resume Ao olho claro Nossa Que preguiça Uma soberba Desnecessária Ó gente Ó não Ó tá muito ruim Ah não E a boca aqui ó E essa parada Quase que ela fez assim ó Eu vou ver de novo Nossa E ela volta toda dura Meu Deus Ó outro take Não aguento mais ver Quando acaba Essa tortura E ó Ela levanta A Maria Joaquina E a boca aqui Fecha a boca Mas é aquela estratégia né Se a marca Queria fazer o nome dela Circular Conseguiu Mas foi pela melhor Das razões Discutível né Mas internet é isso Meus aborários Eu vou ter que achar aqui O que colocaram no Twitter Porque essa câmera Até dá uma disfarçada Essa captação Mais cinematográfica né Mas ela no desfile Achei aqui ó E a pessoa comentou sim Eu me inspiro muito Na Jair de Picom Eu também me meto Em fazer mil coisas diferentes Entrego tudo mal feito O importante é participar hein Gente Por favor Estou aqui no São Paulo No São Paulo Fashion Week Gente Tá muito ruim E é aqui ó O queixo lá em cima Da Maria Joaquina Ela é melhor que todo mundo né Já de Picom Desfila tal qual Uma vassoura Até o aspirador robô Ia ser melhor do que ela No São Paulo Fashion Week Colocava uns paetê No aspirador robô Umas plumas Um saltinho Ele não ia ficar fazendo Esse biquinho assim ó Ai Ó Ó Outro que foi lá desfilar De novo É o esse menino Pra LED E Meu amor Ô gente Não Esse negócio No meio da passarela Pra quê Os modelos Já não tá lá Que as pessoas Que tão desfilando Já não tão lá Essas coisas Ainda coloca Uma passarela Com obstáculos Não Você não tá jogando Com eles né Você tá jogando Contra eles Ele entregou carão E eu paro por aí Porque o resto Não teve Meus amores Aqui Eu fiquei em dúvida Se é a Lívia Aragão A filha do Didi Ou a Kéfera E um catwalk Assim singelo Um pouquinho De pressão baixa Mas é sobre Ter confiança né Tô aqui E tal Dá um sorriso E sai Contida Aqui A Erika Hilton Também Desfilou pra LED E putz O look Maravilhoso Erika Hilton Ou Solange Solange Eu amei E a gata Entregou Conceito Deslizou a perninha Aqui ó Na paradinha E tava um catwalk Relaxado Não quis lacrar Tipo Nossa Vou Arrastar aqui A xereca no chão Não Ela desfilou com Outra roupa também Pra Naya Violeta Outra marca Gente Belíssima Segura de si Sustentou o olhar Nossa Eu amo A Erika Hilton Que oratória E aqui na passarela Ela entregou Coisão Autoconfiança Segurança A Erika Você é tudo Entenda Outra que desfilou Pra Naya Violeta É a Bela Gil É Relaxada Entendeu É como se falasse assim Bela Vá ali ó No mar Pega uma conchinha Pra mim Lá na areia E ela foi O vento batendo E ela Poxa Vibe indescritível Aqui na praia E aí ó Não A quebradinha Me mata Ela joga a cintura Pra lá Ela vai E volta Ai vou Não vou Ai tá bom Gente Vou dar uma rodada E vou embora Ô Bela Foca no churrasco De melancia Meu bem Ia ser tudo Pra fechar Eu quero analisar O catwalk Da Lineker Ela desfilou Pra apartamento 03 Um beijo Luiz Apartamento 03 Ele é daqui De BH Ai tudo Já fui no ateliê dele Diferente De todos os outros Aqui que eu analisei Eu vi A Lineker De perto E a beleza Dessa mulher Meus amores Irradia Sabe Aquele povo Que entra Assim no ambiente E é magnético Não sei explicar A presença dela Nessa passarela Foi tudo Tinha um adereço De cabeça Que mexe com o equilíbrio Com o balance Mas entregou carão Tava de capona Então não dava pra Ousar muito No catwalk Foi um catwalk seguro Eu gostei Achei que foi um bom Encerramento Não tô puxando o saco Não Mas é porque assim Ela podia ter muito bem Falado assim Ai vou usar Vou não sei o que É isso É sobre essa atitude Humilde Falar assim Vou entregar meu trabalho Não precisa lacrar Não Tô aqui pra fazer A minha presença E tá tudo bem Não vou dar uma quebrada Não vou Vai me descritivo Aqui nessa passarela Eu quero saber No próximo vídeo Me siga em todas as redes Deixa um like E eu te espero No próximo vídeo Nenê Nenê Nenê